Fala minha família, sou eu mesmo, tô aqui pra avisar geral que ó, batemos 50 mil no canal, valeu? E tamo rumo a 100 mil, quero ver geral se inscrevendo, compartilhando cada vídeo que chega aqui Porque é diretamente pra vocês e com muito carinho eu venho aqui agradecer a todos vocês meus inscritos Grande beijo pra geral, um abraço do Fabrinho Fantástico e ó, mais ou menos assim